Abaixa aí, abaixa aí, cliente, cliente. E aí, dona? Aqui é um lava jato? Não, aqui é uma estética automotiva. Ah, estética. E quanto que é pra lavar meu carro? Depende da lavada que a senhora quiser. Tem a básica, completa, com cristalização, com cera, com polimento. Tem a que lava o chassi, tem a detalhada dentro. O que a senhora vai querer? Ah, tem que eu me dar uma olhadinha pra mim, por favor? Sim, vamos lá, que eu vou dar uma olhada pra senhora. Vixe, minha senhora, tem quanto tempo que você me dá uma geral nesse carro aqui? Moça, é a primeira vez que eu tô trazendo esse ano. Eita, vou mentir pra senhora, não. A coisa aqui tá feia, viu? Nesse caso aqui, o que eu recomendo? Limpeza de banco, teto, carpete, restauração de plástico também. E tem a vitrificação, que o Dinei sabe falar, né, Dinei? Fala pra ela aí da vitrificação. Tudo bom? Moça, nesse caso aqui é bom, a gente tá fazendo uma vitrificação, que vai diminuir a sujeira, entendeu? Vai ficar mais fácil pra você lavar o carro e dar um brilho top. Fica bacana, né? Fica bom, ele fez um dele, ficou top. Fiz no meu carro, ficou excelente, top demais. Fechou, então. Nossa, que demora. Tá falando comigo? Não, moça, tô não, pensa na alta aqui. Beleza. Meu Deus do céu. Na festa, eu vi, você tava no grau, tava no grau que eu vi. Ainda vai demorar muito, eu precisando do carro. Hoje? Sim, hoje. Não, hoje fica pronto na aula, de rocha mesmo. Ah, moça precisa trabalhar amanhã. Só amanhã. Nossa, chegou tarde, tem outro carro na frente ainda pra entregar. Tá bom, então amanhã eu passei. Amanhã você passa, falou. Beleza? Tudo bem? Bom, uma semana combinando de vir correr até que você vê, né, cara? Não, mas pra mim é difícil, eu estudo e trabalho, você não trabalha, né, aí é mais fácil. Ah, é porque eu não consegui nada ainda, amigo, né? Não, amigo, eu falo assim, por enquanto você não trabalha, tudo na hora certa, você é um ótimo profissional, você vai conseguir outro emprego, eu tenho certeza. Sabe o Ian, meu primo? Sei, sei. Então, tá chegando a manhã de viagem e disse que quer ficar lá em casa. Ah, mas todo mundo quer ficar lá, né? Comidinha na hora certa, ar-condicionado, piscina, eu também quero. Pô, mas é porque eu pensei que eu seria o primo favorito dele, Marco. Não, amigo, com certeza, você é o primo favorito, né, da sua família, ele é muito gente boa, aquele menino. Não, pode ter certeza que é isso. Tá bom. Amigo, você vai no meu aniversário, final de semana? Claro, claro que eu vou, e até te perguntar, cara, se eu posso te levar o Fabinho? Não, convidado não convida. Pô, tá bom, então, vou levar ele não. Não, amigo, não fica chateado não, é porque, assim, tem o número certo de convidados, tem o buffet também que tá contado. Ah, entendi. Minha mãe, mãe, eu não quero que a senhora entra no quarto, fecha a porta e sai daí agora. Falou. Pô, você falou assim com sua mãe, cara. Falei, você acha que eu fico grosso com ela? Certeza. Oh, meu Deus, peraí, vou mandar uma mensagem pra ela, coitada. E aí, vamos dar mais uma volta a fazer abdominal? Nem. Ué, por que não? Porque eu não quero. Pô, mas também não precisa falar assim comigo não, né, Marco? Não, amigo, não fica chateado não, é porque meu irmão acabou de mandar mensagem, ele tá sem chave lá de fora de casa. Não, entendo. Eu tenho que ir mesmo, tá bom, você não ficou chateado não, né? Não, que isso, fica pra próxima. Um abraço, falou. Ô, moço, o que você é, senhor? E aí? Bom, minha mão tá suja. O que você manda? Meu carro tá com barulho na roda, eu queria que você desse uma olhada pra mim, por favor. É esse fusca aí? É. Beleza, mas esse barulho é só quando você anda? É, só quando eu ando. Então fechou, vou dar uma olhada pra você. Isso aqui é pastilha de freio, irmão. Pastilha e lona de freio, você tem que trocar, tá no puro osso. Ah. Que isso, não pode andar assim, não. Faz quanto tempo que você não troca? Caramba, não sei não. Não, que isso, faz até mal andar assim. Não, então pode trocar tudo aí, mas você consegue entregar daqui uma hora? Nada, tem uns três carros na frente aqui, os meninos tão arrumando também. Isso aqui você deixando hoje, só no final da tarde da manhã pra você vir buscar, beleza? Mas eu tenho que trabalhar mais tarde, moço. Não, é assim, se quiser é desse jeito. Deixei a chave em cima do carro ali, amanhã eu passei pra pegar. Não, beleza, se eu não estiver aqui, você fala com o chumbinho aí. Falou. Falou. Ah, beleza, eu vou pegar a chave pra você. Deu tudo certo, viu? Aqui ó, chave em mãos. Vamos acertar aqui, ó. Ó, a menina já até deixou a notinha pronta aqui, mas não foi só a pastilha de freio, nem a lona de freio, tá? Teve que trocar o pivô, o rolamento, o terminal, é. 460. Tem desconto? Se for no dinheiro, é cash? Dinheiro, dinheiro. Beleza, faz 430. Valeu. Ó, passa aí, acerta com ela. Ô moço, você tem esse aqui no tamanho G? Peraí, vou dar uma olhada pra você. Esse aqui, eles colocam a etiqueta P, mas serve, tá? Do M até um G, se brincar, porque tem elastano. Ah não, moço, eu quero a M, por isso que eu tô perguntando. Tá, vou confirmar, só um minutinho. E ó, com o som, ó. Não é que o som não quer enganar, não. Ó, não é tamanho único. Ah, moço, então dá isso aqui. Tá bom. Você tá linda, né, amiga? É, tem preta também dela. Moço, quantas são essas saias aqui? 50. Mas ele na frente tá 35. Não, 35 aquelas de cima, essas daqui 50. Mas aquela lá tá rasgada. Por isso, tem uma pequena alvaria, por isso 35 reais. Ah, vai querer não? Não, vou querer não, moço, obrigado. Então, ótimo essa, pra você. Não, gostei dessa. Falou? Moço, quanto tem esse vestido aqui? Esse daqui? Sim. Ele tá 80. E no atacado, ele tá quanto? Atacado, só um minutinho. E ó, só. 75. Ah, entendi. Eu não sei se eu levo. É bom, ó, que você pode variar, tem várias cores também. Não precisa ser só essa peça, entendeu? Tá, eu vou levar 10 deles. 10 dessa, tá. Diera, diera, diera. Aqui, meu bem, sua sacola. Tá bom. Vai ser no crédito. O crédito não aceita aqui, tá? É débito, dinheiro, piques. Ué, mas só aqui que não aceita. O braço inteiro tá fino, meu bem. Ah, vai ser no piques, então. Tá bom, meu piques. É Yakusomo e Matsumoto. Não, que diacho é esse? Não sei digitar isso não. Tá bem grandão aqui na frente. Pode ir lá ver, tá bom? Ô, menino. Ô, menino. Acorda, moço. Tem jornal velho pra me arrumar? Tô fazendo uma mudança ali? Tem não, acabou, foi tudo. Nem novo, não tem pra comprar? Não tem. Hoje em dia vem só umas 5 unidades cada, né? Uma banca de jornal que não tem jornal. Nunca vi esse não, estranho. Ô, garoto, você tem seda aí? Tem, papelito, smoke, bem bolado. Vou querer um smoke então, da marrom. Beleza. Só queria uma coisa mais forte hoje, sabe? Você não pega logo o charuto, velho? Bem mais forte. Vou levar então pra experimentar isso aqui, né? Ô, meu filho. E aí, vó, o que você manda? Queria comprar um com essa palavra aí. Mas quanto? A senhora já fez, foi quase tudo aqui. Ah, escolhe um bom e pavô. Ah, eu quero ver a senhora fazer esse daqui, ó. Que é o nível hard. Será que eu dou conta, filho? Ah, dá, a cabeça da senhora é melhor que a minha. Então tá bom. Pode ficar com o troco, tá? Pra você comprar uma bala. Valeu demais, velho. Mó gente boa. Opa, chegou a remessa nova de revista. Assina aqui pra gente. Não posso assinar nada não. Meu pai não autorizou. Pô, cara, aí você me quebra. Como é que faz? Passa amanhã cedo, ele tá aí. Falou, então. Meu pai chegou. E aí, cabeção, como é que foi? Foi susto, rapaz. Fui de boa. Cara, eu não acredito começar de balinha aí não, Marco. Eu acho que foi cliente. Cliente, né? Vou descontar seu salário, viu? Pode descontar, depois eu faço caixa de... Como é que é, hein, rapaz? Nada, nada. Nada, né? Tu me respeita, seu moleque. Opa, Marco. E aí, vizinho, bom? Beleza, cara? Chegando do trabalho só agora também. Ah, é. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tá certo. Ah, encontrei com o Igor, dono do açougue ali de cima. Mandou um abraço pra tu. Igor. É, ele falou que te conhece. Não conheço não, mas eu sei quem é. Ué, mandou até te entregar isso aqui. Que isso, um presente? Eu acho que é, né? Ah, tá, né? Cavalo dado, você olha os dentes. Ó, brinão. Agradece ele, mandou um abraço. Tá certo. Ah, é que ele tá fazendo uma vaquinha. A filha dele vai viajar pra Disney, sabe? Ah, tava demorando. Quando a esmola é demais, até o Santos confia, né? Cara, todo mundo tá ajudando, Marco. Aniversário de 15 anos, a garota. Tá certo. Isso não tudo, Maria vai com as outras, né? Mas, ó, vou ajudar também. Toma aqui, ó. Cinco reais, tá? Você entrega pra ele, que é o que eu tenho aqui. Aí, valeu. Ele vai gostar, viu? É, ó. Mas quem pariu, Matheus, quem vale? É. Eu vou ali ver se chegou correspondência pra mim. Ô, vê se tem pra mim também. Que custa você ver pra mim, Marco? Não, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Ah, e eu vou também. Você dá a mão, que é o braço. Ah, mas você ainda é meu amigo, não? Não, cada macaco no seu galho, por favor. Ô, e o síndico lá, a gente procurou mais, não? Não, graças a Deus. Aquele lá fala mais o nome da cobra, que eu tô fora. É, mas ele tava implicado contigo. Normal, eu sou acostumado, né? Prega que se destaca, leva martelado. Mas aqui você não quer ser nada, tipo fazer parte do conselho, ser lá tesoureiro. Não, aqui todo mundo me ama, entendeu? Eu tava com a faca e o queijo na mão, eu que não quero. Ah, mas se for seu, vai ser seu, né, futuramente? É isso, futuro a Deus pertence, né? O que é do homem, o bicho não come. É, tá certo. Pô, o que que é isso aqui, gente? O que que é isso aqui? Não, não, vamos organizar isso aqui, hein? Calma, vamos com calma aí. A mãe de vocês vai anotar? Nós. Você vai pedir pra anotar? É só um pra cada. Geralmente sua mãe, ô, Ketley, sua mãe só autoriza um. Vamos, vamos vazando, hein? Oita, com calma. Pelo amor de Deus, cadê sua mãe? Não, salgadinha eu não sei se ela autoriza não. O dentinho passou na rua e foi cedo hoje. Ah, e ele foi trabalhar? Foi, porque ele tava de bota e mochilando as costas. Geralmente ele pegou, não dizia, lá em cima. Ele pegou, não foi lá embaixo hoje. Ô, meu Deus, porque ele tá me devendo um dinheiro, não apareceu lá em casa pra passar. É, fica de olho nesse rapazinho aí, viu? Que eu fiquei sabendo que ele trocou a moto dele. Ih, é? É, a motinha. Ô, essa bola aqui! A Agatha e Ana, lá pra fora. Pede pro seu irmão aqui, ó, buscar a bola e jogar na outra rua. E aí, Dô Maria, boa? Bom, eu vim comprar uns pãozinhos aqui, tô com visita em casa. Tá chique demais, quantos pãozinhos? Ah, uns cinco, fi. Leva dez, você não sabe quantos que as visitas vai comer? Será? Pode ser uns dez, então? Beleza. Você anota pra mim? Ah, não, preocupa que senão, isso aqui, ó, se a senhora acertica as suas coisas. E aí, Magrão, vai jogar o que hoje? Entendeu? Nego drama, entre o sucesso e a lama. Ô, Marcão, cobra aí pra mim. Só isso aí mesmo? Só isso aí, velho. Tem trocado, não? Ih, tem não. Vou pegar aqui pro... Amor, vem almoçar! Ô, nega, não tem como eu ir, não. Quem vai ficar aqui? Pede pra Emanuel DC que eu hango aqui, ué. Ô, você tem um negócio da TV Acaba aí ainda? Tem, tio, alemão da Netflix. Ô, não passa aí, velho. É, é top, você é a TV Acaba, o gato que nós faz aqui. Vai querer sacolinha? Coloca aí, coloca aí. Não, não, toma.